Mas eu acho que a questão está em discutir em Brasília a questão da redistribuição dos impostos. Que é muito difícil, que eu entendo que é uma questão difícil de se chegar ao acordo, porque são Ns interesses. Entretanto, a gente ainda existe possibilidades e existem soluções. Esse seria o cenário ideal, que houvesse realmente uma redistribuição dos impostos e desse para cada ente da federação aquela parte dos tributos que estejam compatíveis com suas responsabilidades. A gente sabe que os municípios têm uma responsabilidade muito maior e recebem pouco para custear essas responsabilidades. Então, na verdade, a minha apresentação aqui veio no sentido de dizer que ainda existem possibilidades, embora o ideal seria uma repactuação. O ideal seria uma repactuação. Mas enquanto não chega o ideal, a gente vai buscando soluções. O município de Osasco, na verdade, eu sou inspetor de carreira da Guarda Civil de Osasco. Sou formado em gestão pública, pós-graduação na área de gestão pública. Então, o que acontece? Eu sou responsável por captação de recursos da minha secretaria, da Secretaria de Segurança e Controle Urbano. Eu tenho, dentro da minha instituição Guarda Civil, hoje em dia eu trabalho com 60 viaturas. 90% dessas viaturas foram captados recursos no governo federal. Vale lembrar que o projeto Conecta, que a Thalita, a gente acabou trabalhando para implementar esse projeto, boa parte do legado que já existe, ou seja, nós já temos uma central de vidro e monitoramento, nós já temos uma infraestrutura na cidade, já temos as viaturas, já temos... Tudo isso foi fruto de captação de recursos junto ao governo federal. Então, assim, existe a possibilidade? Existe. É difícil? Não é difícil. O que precisa, não é o município grande, que nem Osasco, que vai ter facilidade de captar recursos. É o município organizado, que tem uma boa infraestrutura de planejamento de projetos, que apresente projetos viáveis economicamente, que apresente projetos alinhados à política nacional de segurança pública. Isso eu me refiro a projetos na área de segurança pública, que é mais especificamente os projetos que eu trabalho. A questão da captação do recurso ProConecta, e aí eu vou ressaltar que esse trabalho foi único e exclusivamente do da Thalita. A gente acabou contribuindo no sentido de fornecer o legado que já existe, que aí a gente trabalhou na questão da captação desses recursos, para compor o projeto. E além da própria estruturação do projeto, que a gente sempre trabalhou em conjunto. Mas a busca do recurso junto ao BNDES foi um empenho mais que exclusivamente da Thalita. Então, o que me traz aqui hoje, na verdade a gente não vai fazer discussão com relação a guardas municipais, a polícia municipal, ou polícia militar, ações de ocorrência, nada disso. O que me traz aqui é o quê? É trazer e explanar a possibilidade dos municípios, também sendo mesmo municípios pequenos, que nem Guariba, que eu não conheço, pois é só. Exato. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos continuar. Então, é muito bem isso que o prefeito falou, tem uma experiência muito grande. Como que se dá essa captação de recursos? E ainda se dá, mas de uma maneira bem mais técnica do que política. A gente vai ver que, a partir da implantação desse portal de convênios, a gente abre mão um pouco do lobismo, dessa questão de ir até Brasília, de buscar as pessoas, de se comprometer até politicamente, para que efetivamente a gente tenha algum recurso transferido. Então, o portal Cicombe, na verdade, ele foi uma determinação do Tribunal de Contas da União, para fazer a gestão dos convênios, dos contratos de repasse, dos termos de parcerias. Entre o governo federal e o Estado, os municípios e as organizações sociais sem fins lucrativos. A partir de 1º de setembro de 2008, ele teve início a obrigatoriedade. Então, tudo que é contratos de repasse, convênios, tem que ser feito através deste portal. O portal que administra essas transferências. Anteriormente a 2008, a coisa se dava mais ou menos nesse sentido. Eu tinha que levar o projeto até lá, eu tinha que procurar alguém que era responsável por fazer o lobby, para dizer que a minha cidade realmente precisava daquele recurso. Havia uma dificuldade muito grande com relação a isso, porque municípios pequenos não tem o impacto necessário para ir lá e conseguir a captação desses recursos. A própria questão da mobilidade, sair do seu município lá no fim dos confins do Brasil e ir até Brasília. E não saber quem procurar, quem que pode me ajudar, qual que é a situação. E a gente sabe que houve muito essa peregrinação por parte de muitos prefeitos de muitas cidades, em busca de um pequeno retorno daquela parcela que ele acabou contribuindo. A gente sabe de tudo isso. E o Tribunal de Contas também sabia disso. Então exigiu que o governo federal criasse uma plataforma, que atualmente é a plataforma Siconve, para que essas transferências de recursos, elas ficassem mais democráticas. E aí qualquer município, tendo uma estrutura mínima de capacitação para a elaboração de um projeto, buscar esses recursos. E aí a análise é feita por técnicos e não mais por agentes políticos. Então o projeto está bem feito, está bem adequado. O município mostrou que tem a capacidade técnica de gerir o projeto, o recurso vem, independente de ser partido A ou partido B. Então, na verdade, é só uma definição de convênios, que é um acordo de transferências, não vou ler para a gente adiantar. Eu trouxe aí um cenário anterior à implantação do Siconve, que era mais ou menos isso que o prefeito falou, o cenário. Os registros dessas transferências eram feitos através do SIAF. E aí o controle era somente na administração federal, servidores internos da administração. O foco do sistema utilizado era mais voltado para as áreas orçamentárias, financeiras e contábil. Então, a utilização do sistema era restrita à administração pública federal. Não havia programas executados através de transferências voluntárias. Então, os proponentes, que são as pessoas que vão propor a elaboração do projeto, vão atrás dos recursos, eles tinham que ter seus representantes, seus lobistas, para fazer essas captações. As propostas eram enviadas via correios, inúmeras vezes. Então, aí a gente entende a dificuldade de gerir um convênio, a apresentação de um projeto, nesse sentido. Você tinha que mandar pelos correios, a União devolvia por conta de alguns ajustes, e aí é mais um tempo, retornava novamente. Então, havia toda essa questão da logística do convênio. E, pior ainda, o que levou o Tribunal de Contas a instituir e obrigar a União a criar a plataforma SICONVE, era que a sociedade não tinha informações sobre essas transferências de recursos. Hoje em dia, com a criação da lei de transparência, e a cobrança maior por parte da população do Brasil, dos cidadãos, há necessidade dessa transparência no gasto dos recursos públicos. Então, por conta disso, foi criada essa plataforma SICONVE. Então, as diretrizes dessa plataforma, é ênfase na transparência e a sociedade. Então, qualquer munícipe, qualquer cidadão, pode entrar no sistema, verificar qual a cidade que recebeu o recurso, para que tipo de projeto, em que fase que está isso, se executou efetivamente, se não executou, e quais os projetos que estão disponíveis. Então, é uma plataforma que tem uma transparência muito grande com relação aos recursos. E é a única, a única não, mas a principal, a mais importante plataforma de transferência de recursos da União, diretamente para os municípios, para os estados e municípios. Inclusive, na questão da própria segurança pública, o que é uma novidade, porque a gente sabe que, após a Constituição de 88, que as guardas civis municipais voltaram, não havia ainda, isso até 2005, não havia, essa questão de transferir recursos direto para a segurança pública do município. E isso passou a ocorrer, e a gente tem feito isso, tem captado esses recursos, tem investido na Guarda Municipal de Osasco. Então, com a criação dessa plataforma, essa plataforma se convive, que está acessível em qualquer rede de computador, em qualquer computador, para todas as prefeituras do Brasil, então, ela reduziu o custo operacional disso, não preciso mais mandar pelos correios, não preciso ter um lobista para ir até lá, não preciso estar com o Pires na mão buscando. Você consegue visualizar todo o ciclo do projeto, desde o início, o meio e o fim, a gente sabe que o projeto é diferente do programa, ele tem o início, o meio e o fim, então você consegue acompanhar toda a execução do projeto. A facilidade para a fiscalização dos organismos de controle, o Tribunal de Contas da União e o Tribunal de Contas do Estado, até por isso existe a necessidade de uma contrapartida, a maioria das contrapartidas, elas trabalham em torno de 1%, 2% para os municípios, e aí muitas vezes as pessoas se perguntam, pô, por que em um projeto, a União me custeia 98% e eu ainda tenho que custear 2%, 1%? É justamente porque aí havendo a implicação e o uso do dinheiro do município, a responsabilidade de fiscalização também cabe ao Tribunal de Contas do Estado, e não somente ao Tribunal de Contas da União, que aí iria sobrecarregar com relação à fiscalização. É importante que é uma plataforma muito simples de trabalhar, não precisa de uma qualificação tão grande para trabalhar com essa plataforma. a partir do momento da celebração e da captação do recurso, com a abertura da conta e com o dinheiro depositado na conta, todos os processos que são executados dentro do projeto, eles já podem ser inseridos dentro dessa plataforma, então dificilmente os gestores públicos terão problema com a lei de responsabilidade fiscal. Artigo 42 da lei de responsabilidade fiscal, não consegui prestar contas. Então ela veio no sentido de simplificar e agilizar os procedimentos para a captação de recurso, veio também, tem um suporte de padronização, e ela tem uma interoperabilidade com outros sistemas de alguns municípios que os têm, todos os casos de municípios que têm. Outro diferencial da plataforma Cicombe, a partir de 2008, instituída, é que todos os programas, de todos os órgãos, eles estão em um único local. Então na única plataforma Cicombe, você vai fazer captação de recursos, seja para a saúde, para a educação, mobilidade urbana, segurança, N, N projetos. Importante ressaltar também que a partir da publicação da lei orçamentária anual do governo federal, o governo tem 60 dias para publicar todos os programas que estão na lei, já dentro do portal. Então o município que antecede a isso, já procura estabelecer um banco de projetos e tentar alinhar com a filosofia do governo federal e a proposta que vai ser divulgada. É um cadastro único dos convenientes, você faz na própria plataforma, relativamente muito simples de fazer o cadastro. O envio é feito todo, seja da proposta, seja do plano de trabalho, seja todo o projeto, ele é enviado, é cadastrado dentro da proposta. Não há mais necessidade de encaminhar via postal, via correios. É uma plataforma amigável, então você trabalha dela, ela é intuitiva. Existem, logo, alguns critérios, existe toda uma legislação que vai reger a questão das transferências, mas hoje em dia a portaria interministerial 507 é a portaria que rege toda e qualquer captação de recursos dentro da plataforma Siconve. A gente vai ver muito rapidamente aí alguma coisa com relação a isso. É importante ressaltar que aqui a palestra não se dá no sentido de você formar pessoas que vão gerir o Siconve, sim, apresentar de uma forma muito rápida, até porque o tempo era curto, que existe essa possibilidade. Não é difícil, existe a possibilidade, os municípios podem sim. Então, dentro dessa plataforma, você vai ter lá o status do cronograma de execução, as prestações de contas, vai ser feito tudo dentro da própria plataforma, e as transferências e repassos do dinheiro público. Todos os programas de governo federal são disponibilizados na plataforma, é o que a gente já falou. Esses programas são disponibilizados aí, você vai buscar dentro da plataforma, de acordo com o ano, com o tipo de programa, e ainda existe a questão das emendas parlamentares. A gente sabe que muitos municípios acabam recebendo recursos via emendas parlamentares. E, hoje em dia, também, as emendas parlamentares têm que ser registradas pelo Siconve, essas transferências via emenda parlamentar, ela também tem que ter um projeto, o projeto tem que ser executado, tem que seguir os critérios da plataforma, mesmo com a emenda parlamentar. A gente sabe que a emenda parlamentar é um recurso já destinado para o município, ou para o Estado, já carimbada, com a finalidade própria, entretanto, precisa-se apresentar o projeto, para poder cumprir as normas existentes. Então, o programa, eles atendem os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e as entidades privadas sem fins lucrativos. Também está dentro dessa mesma plataforma. É importante o Siconve, ele tem a integração com outros sistemas, da Receita Federal, o CIAF, o Diário Oficial da União, a questão do CALC e do CADIN, para os convênios que foram efetivamente mal executados. E aí, mal executados, dentro da plataforma, se você fizer dentro do que você planejou, no seu escopo do seu projeto, você acompanhar o pari-passo da plataforma, durante a execução do projeto, e fazendo a prestação, dificilmente você vai precisar se explicar perante o CALC, o CADIN. Então, aí é basicamente um fluxo operacional, você faz a celebração, após você entrar dentro do sistema, verificar que tem programas que atendem a necessidade do seu município. Elaborando o projeto, encaminhando, é feita essa celebração, é feita uma publicação no diário, você começa a execução do projeto, e aí a gente sempre procura, não é obrigado, mas a gente procura orientar, no sentido de que, mesmo durante a execução, já vá se fazer a prestação de contas. A gente tem um prazo, 60 dias, geralmente, após a finalização do convênio, para prestar contas, só que se você juntar, para deixar para fazer a prestação de contas nos últimos 60 dias, aí sim a plataforma vai ficar difícil de trabalhar. Porque a plataforma, ela trabalha em fase, da mesma forma que a gente faz a questão da prestação de contas do imposto de renda. Então, se você não trabalhar direito a plataforma anterior, você acaba se complicando na posterior. Então, o que aconselha, os próprios manuais do SICONV, eles aconselham que o quê? A partir da execução do projeto, você já vai prestando conta. Publicou a licitação? Põe lá dentro da plataforma o extrato de publicação. Fez a licitação? Coloca a empresa vencedora e as empresas que deram os lances. Executou o serviço? Coloca lá as notas fiscais de execução do serviço. Fez o pagamento? Fez a liquidação? Todos esses procedimentos administrativos que as administrações públicas fazem, já são de pronto, colocando ao longo da execução do projeto. Então, quando chegar no encerramento do projeto, que o projeto vai ter o início, o meio e o fim, e chegando no encerramento do projeto, o período de prestação de contas vai ser mais ou menos um apanhado de tudo que foi feito ao longo da execução e vai ser transformado em relatório final de prestação de contas. Então, dificilmente vamos ter complicações feitas nesse sentido. Bom, só para dizer que ainda existem várias legislações que regem essa questão das transferências de recursos, a própria Constituição Federal, que prevê essa redistribuição do bolo instrumentário, o PPA, a LDO, a LOA, a Lei 8666 de licitações, a Lei de Pregão, etc. Tivemos aí, a partir do Decreto 6.170, 2007, que foi o decreto que instituiu a questão do próprio SICONVE. Trabalhamos durante muito tempo de acordo com a Portaria Interministerial nº 127, 2008, e atualmente, em 2011, foi publicado, só com vigência a partir de janeiro de 2012, a Portaria Interministerial 507, que é a portaria que rege todos os procedimentos para você fazer a captação de recursos dentro dessa plataforma SICONVE. Bom, o que deve ter numa proposta de trabalho, numa tentativa de captação de recursos com o Governo Federal nos projetos? Bom, primeiramente, você tem que ser credenciado no portal. O portal é aberto, qualquer cidadão pode fiscalizar, entretanto, para você incluir a proposta, você precisa ser credenciado. Isso aí, geralmente, a Secretaria de Finanças dos municípios é que tem autonomia para credenciar. Precisa conter aí a descrição do objeto a ser executado, a justificativa, é importante a justificativa da proposta de trabalho, do convênio, para poder fazer o recurso, a captação do recurso. É importante que ela esteja alinhada com as diretrizes do programa do Governo Federal. Infelizmente, ainda é isso, por conta da falta do Pacto Federativo, de que o município possa gastar da forma que entender mais pertinente. Infelizmente, é o que eu falei, essa é uma alternativa de captação de recursos. Então, como a gente está pedindo o recurso para o Governo Federal, a gente vai ter que, basicamente, ler na cartilha do Governo Federal. Então, assim, a justificativa tem que ter proposta alinhada às diretrizes do governo. Então, tem que ser bem discriminada no sentido do público-alvo, do problema a ser resolvido e dos resultados esperados. Normalmente, o que se faz dentro de um projeto. Então, é importante que se já tenha a estimativa dos recursos financeiros, o quanto vai se gastar, de que forma, discriminando, inclusive, o tipo do custo. Essa veio já com essa portaria interministerial de 507. Anteriormente, você não era obrigado a você já fazer a cotação orçamentária do projeto e já incluir. Você faria, anteriormente, você simplesmente fazia uma projeção do que você iria gastar. Hoje em dia, você já tem que ter isso cotado por empresas que virão fornecer o serviço. Eu preciso de tal bens, então, eu já preciso dessas cotações. como uma licitação normal, uma licitação prévia, mais ou menos. Então, é importante que vai ser anexado dentro da plataforma também um relatório que identifica a capacidade técnica e gerencial do município. Então, tem que ter uma equipe, tem que ter uma documentação assinada, geralmente, pelo prefeito de que o município possui um corpo técnico capaz de gerir o projeto, de executar o projeto dentro dos padrões exigidos. Então, a questão do plano de trabalho, a indicação dos bens adquiridos, tudo isso tem que ser colocado. As licitações, as ofertas dos outros licitantes, os pagamentos efetuados. aí, na verdade, é mais ou menos mostrando como que funciona a celebração e a formalização. Existe o credenciamento, você envia a proposta via Siconv, dentro do portal, é feita a análise da proposta, uma vez ela selecionada, é feita a publicação, é feita a abertura de uma conta convênio, você indica o banco que a prefeitura trabalha e a agência. Então, a conta é aberta automaticamente pelo governo federal. Então, aí, é tocar o projeto, cumprir as metas, executar todas as ações que estavam previstas dentro do projeto e, ao final, prestar contas. Bom, tudo isso é feito o registro simultâneo, tanto o conveniente, que é a pessoa que pediu o recurso, como o concedente do governo federal, ele vai estar acompanhando. O projeto está sendo executado. Importante, o recurso, quando cai na conta, e aí é na conta do convênio, não cai dentro do tesouro do município, porque vai ser um recurso independente que vai ser utilizado exclusivamente na execução desse convênio, é uma conta que você não consegue movimentar a conta através de talão de cheque, através de transferência só via home broker. E aquele recurso você vai utilizar, fazer os pagamentos das aquisições que foram necessárias para a elaboração do projeto e colocar toda essa documentação que foi gerada com esses pagamentos dentro da própria plataforma. Você escaneia os documentos e encaminha e fala em que passo que você está da execução do projeto. Então, é relativamente simples, com exceção de alguns gestores públicos que acabam captando recursos com um plano de trabalho, captam recursos dentro do projeto falando que vai aplicar de forma A, B e C. e aí, durante a execução disso, acaba desviando o objetivo e modificando o projeto. O projeto pode ser modificado? O projeto pode ser modificado mediante autorização do concedente. Então, durante a execução eu percebi que eu preciso alterar o meu projeto, o meu plano de trabalho. Então, eu faço a solicitação dentro da própria plataforma. Eu previ que eu ia precisar adquirir 20 viaturas, mais uma nova leitura, eu preciso de pelo menos mais 5. Então, aquele dinheiro que foi aplicado naquela conta, é importante resaltar também que esse dinheiro não pode ficar parado. Se você for usar o dinheiro até 30 dias, você aplica em renda fixa, acima de 30 dias você aplica na caderneta de poupança. E os recursos gerados por esse dinheiro que ficou aplicado na caderneta de poupança, eles também podem ser utilizados para complementação do projeto. Lógico, mediante autorização do concedente. Então, é basicamente isso. É importante que eu trouxe aí o SICONV em número, já são 118 mil usuários cadastrados no SICONV, mais de 12 mil acessos simultâneos nos momentos de pico, 49,5 bilhões de reais movimentados no sistema, 63 milhões e 500 mil transferências voluntárias registradas no SICONV. Então, é uma plataforma que veio para ficar, é a fonte de redistribuição dos impostos arrecadados pela União, por enquanto. Aí, na verdade, é só um visual da plataforma, ali você tem os programas, descrição sumária dos programas, aí você vai entrar dentro dos programas, você vai ter um detalhamento maior, se aquele se destina à administração pública municipal, à administração estadual, à sociedade civil organizada, às OSCIPs. Então, basicamente, é essa a plataforma. Então, o sentido é, é difícil, não é difícil captar o recurso. Essa plataforma SICONV, ela veio justamente para facilitar, era difícil anteriormente, era basicamente impossível para pequenos municípios conseguir recursos da União, principalmente para a execução de projetos. Geralmente, concentrava os municípios maiores, que eram os municípios responsáveis, conseguiam fazer essa captação, de acordo com a proposta, com essa nova proposta e essa nova imposição do Tribunal de Contas, aí, esse paradigma muda. Então, não é o grande município ou o pequeno município, é o município que tenha condições gerenciais, que consiga propor um projeto, consiga executar o projeto e esteja alinhado às necessidades tanto do cidadão como da própria política de governo federal. Então, é isso que eu trouxe. Presidente, obrigado. Bom, eu agradeço nosso inspetor Medeiros, subcomandante da guarda municipal de Osasco. e realmente, nós estamos vendo aí que o Cicombe pode mostrar muitas fontes de recursos. Basta apenas saber utilizar, como o prefeito mesmo colocou ali, que tem uma equipe capacitada já no município de Guariba para fazer a garimpagem desses recursos lá. dentro desse contexto, eu gostaria também de avisar a todos que todo o material desta conversa, dessa nossa conversa, desse fórum, estarão disponíveis para acesso. Inclusive, o prefeito Josvaldo Cruz, o Fernando, ligou para nós agora há pouco, que ele não pôde vir, e perguntou se, como da outra vez, nós disponizamos todo o material e nós estamos enviando para alguns prefeitos e vereadores também, que são amigos nossos, que desejam ter esse material aí. Nós sabemos que é muito difícil o pessoal vir na segunda-feira para cá. Bom, para dar uma continuidade aqui às nossas conversas, nós já estamos bem adiantados da hora, e infelizmente nós tivemos um contratempo na abertura, mas, entre o Coronel Frota e o Dr. Marcos, eu não sei como é que acertaram aí. Então, vamos ouvir aqui o Coronel Frota, falar sobre as políticas federais de segurança pública, e, posteriormente, vamos fazer um intervalo para o almoço, um breve intervalo para o almoço. Nós temos o restaurante aqui na Assembleia Legislativa mesmo, a comida é muito boa, isso eu posso asseverar para vocês, e retornaremos em 20 minutos, no máximo meia hora após o almoço, que eu acho que é suficiente, porque a parte da tarde está destinada bem mais às questões técnicas. Presidente, eu gostaria de cumprimentar todos e dizer que depois desse anúncio que o senhor acaba de fazer de que a comida é gostosa, realmente a minha palestra aqui está fadada ao insucesso, não tenho como me socorrer de alguma estratégia de palestrante para que as coisas andem bem. Eu gostaria de lhe cumprimentar, cumprimentar, enfim, o colega, o companheiro, o Tenente Coronel Gonzales, aqui da PM de São Paulo, o prefeito de Guariba, o prefeito Francisco e a todos os senhores e senhoras que aqui estão, que compõem a mesa, a Thalita, que me antecedeu na fala, e dizer a todos os senhores que se existe alguma possibilidade de chamar a atenção dos senhores é trazer alguns dados, alguns fatos da realidade do Rio Grande do Sul e imaginar que esses dados e esses fatos possam, de alguma maneira, estimulá-los, provocá-los a uma reflexão. Na verdade, nós estamos num país com essa extensão continental, onde existem 711 mil presos, 150 mil em prisão domiciliar, 330 mil são os mandados de prisão por serem cumpridos, o que elevaria esse número a um milhão de presos, mais ou menos. Então, quando nós falamos em segurança pública, prefeito, nós falamos nesta realidade, nós falamos nessa condição aonde, somado a estes dados todos, nós temos, de fato, polícias de governo e não polícias de Estado. E este é também um grande problema da questão do pacto federativo, da condição de organizar melhor o nosso sistema de persecução criminal. Isto é uma complicação do tamanho do mundo, aonde chega um governo federal, um governo da União e diz aqui para a PM Altiva de São Paulo que só vai mandar recursos da União, recursos federais, se São Paulo se subordinar, se concordar em tese, em repassar instruções, repassar, enfim, a cartilha integral do Senasp aos seus valorosos policiais militares e a partir daí, então, poderão vir alguns recursos. Até onde eu soube, São Paulo não se subordinou a esta condição e, portanto, levou alguns anos aí sendo dificultada o acesso aos recursos da União. O meu Estado, prefeito, está lá atrasando, parcelando e, portanto, reduzindo os salários dos servidores, dos policiais militares, enfim, de todos os servidores do Executivo e também da pasta da segurança pública. Numa situação que o presidente do Tribunal de Justiça do Estado, o desembargador de Fine, começou a chamar de pedalada. Diz que o nosso governador lá está praticando pedaladas na medida em que é inconstitucional, não pode deixar de pagar o salário, não é isso? e é anti-jurídico porque já recebeu uma determinação judicial para que efetue o pagamento e o governador o que diz? Olha, nós não temos recursos. Diferentemente da plataforma do Secov, diferentemente do acesso que eu acho que veio para ficar, está aí para ser explorado, o que acontece é que todos nós estamos diante de uma restrição brutal daquilo que pode ser chamado prestação de serviços públicos ao cidadão brasileiro. Todos os serviços em todas as áreas, as áreas, saúde, transporte, educação, segurança, estão sendo retirados, estão sendo drenados dos nossos cidadãos brasileiros. Por conta do quê? Por conta de má gestão, por conta de corrupção, por conta de uma série de coisas, e por conta também de políticos aventureiros que, jamais tendo sido gestores, jamais tendo sido integrantes do poder executivo, de uma hora para outra, se arvoram a condição das majoritárias, e aí o camarada de uma hora para outra, no meu estado, por exemplo, a grande disputa em 2014 era entre aquele que era governador, o Tarso Genro, e eu não estou falando em política partidária, eu estou fazendo um diagnóstico aqui para os senhores, aquele que era governador e que tinha ou imaginava ter condições de reeleição, e uma senadora hoje da República, a senadora Ana Amélia, que disputavam pari-passo nas agressões, enfim, naquele calor da disputa política, a eleição e acaba por se eleger o governador José Ivo Sartori, sem projetos, sem soluções, e resolveu por conta, ou em cima, digamos assim, da saúde, da segurança, da educação e das pessoas do Rio Grande, resolveu resguardar o cofre. Mas, isso é uma realidade do Estado, que fez com que esse final de semana, por exemplo, nós tivéssemos 21 mortes, 14 homicídios dolosos e 2 latrocínios, só no final de semana. Isso deve ser dado de um bairro, eu imagino aqui de São Paulo, tomara que não seja, mas, de qualquer sorte, nós temos no Estado do Rio Grande do Sul a população de 11, 12 milhões de habitantes, que equivale à cidade de São Paulo mais ou menos. por isso que imagino esses números. Então, senhores, o que nós temos, assim, é uma realidade que traz ao povo gaúcho e, especialmente, agora eu falo da cidade de Porto Alegre, que é uma cidade de 1 milhão e meio, 2 milhões de habitantes, mais ou menos, 1 milhão e 800 mil, 409 homicídios de janeiro a junho. Quer dizer, é um horror, nós estamos em guerra, na verdade. E não há a tal da prioridade de segurança pública. E volto a insistir, prefeito, que nós temos aí limitadores de toda a ordem. Nós temos lá a PEC 257, agora, passou, o senhor deve ter acompanhado lá, e ela prometia que não haveria promoções durante dois anos, que haveria um aumento no pagamento da aposentadoria, e a 18%, quer dizer, o cidadão, o servidor, daria metade do seu salário, porque 27,5% é imposto de renda, 18% seria a previdência, mais 13,5% da previdência saúde, mais, o que mais? Tem mais? Dois anos sem aumento, não inclusão de efetivos, uma série de outras restrições de igual volume. Esta lei que estabelece agora o teto fiscal, diz mais ou menos isso, durante 20 anos, os entes federados não poderão aumentar os seus gastos, se não com aquele índice, que nós sabemos que é um índice, digamos assim, apertado até que eles confessem, que é o índice da inflação. Nós vamos apertar esses indicadores até que eles confessem, e no final do ano eles confessam alguma coisa que não é a realidade. Portanto, estas circunstâncias de emprego de recursos em guarda municipal é alguma coisa que, como diz o coronel Gonzales, não há concorrência com a polícia militar. E nós entendemos até de certa forma de muita e de grande valia na medida em que existem programas belíssimos que podem favorecer o seu município, assim como o município de alguém que está nos visitando aqui também, e que eu não fiz uma referência, mas eu tenho aqui, que é da prefeitura de... Eu estou competindo com o nosso almoço, com a prefeitura de Bertioga. Então, assim, pode ajudar, é claro. Tem lá as crianças em situação de vulnerabilidade com 40 mil habitantes, o senhor me lembra lá a cidade de Gramado, a cidade de Canela, são cidades turísticas, lá naquele caso, que tem 40 mil habitantes, mais ou menos, e que num final de semana de Natal Luz ou de Festival de Cinema recebem 75 mil visitantes. Então, vejam que estas circunstâncias todas de atuação da guarda municipal, elas poderão preencher aquilo que o senhor diz aqui com toda a propriedade, olha, eu estou vivendo assaltos nas escolas, eu não aguento mais isso, são furtos de veículos, são... Mas cuidado com aquilo que o senhor quer, com o produto que o senhor compra. Então, se o seu problema é polícia, de momento, nós não estamos numa condição das guardas municipais, do ponto de vista da segurança jurídica, e aqui, eu deixo, porque eu estou tentando contribuir com as guardas municipais, no sentido de que nós precisamos chegar lá, inclusive. Precisamos chegar lá, ainda não chegamos. As guardas municipais, hoje, elas se prestam a guardar instalações, a questão da mobilidade urbana, tudo isso que o senhor viu. Agora, redução de homicídios, há uma redução, sim, por conta de uma ideia de atuação que, atuando nas situações menores, o senhor vai reduzir o crime de maior potencial ofensivo, digamos assim. então, nós temos aí todo um conjunto de situações onde o senhor pega, o senhor vai fazer desarmamento com guarda municipal, o senhor vai atuar em tráfico de drogas com guarda municipal, vamos ter um determinado cuidado aí, porque são estes os maiores causadores de homicídios, de roubos, o roubo a banco, o roubo a caixa eletrônico, tudo isso acontece por conta do financiamento do crime organizado, do traficante, etc. Mas vejam, eu trouxe aqui uma série de coisas para conversar com os senhores. Olha, eu ia falar lá sobre a nossa associação de oficiais, eu ia dizer sobre a nossa brigada militar, a nossa brigada militar, lá, que em 1997 trocou o pré-requisito de ingresso. Eu ia falar para os senhores que essa questão do pré-requisito de ingresso é uma questão que determina qualificação no serviço que determina... Olha o que nos disse aqui o Coronel Gonzalez. Eu tenho 15 mil viaturas, eu entendi bem, 15 mil viaturas fazendo atendimento. Não há mais como nesse país nós termos polícias de duas metades e os senhores têm que nos ajudar em relação a isso. Assim como nós temos que ajudar as guardas municipais a se emanciparem cada vez mais em direção ao cumprimento total das suas atividades, inclusive policiais inclusive de abordagem, inclusive dessas questões todas. Não há espaço para ter reserva de mercado ou para corporativismo. Não me entendam mal. O que eu estou falando é uma realidade de segurança jurídica. E, nesta esteira, o que acontece? Nós temos aí uma polícia civil fazendo atividade de polícia judiciária, nós temos uma polícia ostensiva, uma polícia militar fazendo atividades preventivas. Não tem cabimento esse negócio. Não é mais possível que com 15 mil viaturas eu não atendo o cidadão e diga para eles olha, o senhor deve comparecer assim como acontece em Santa Catarina, assim como acontece no Rio Grande do Sul, assim como acontece em Minas Gerais. Há uma ocorrência envolvendo duas partes, o sujeito já recebe ali, o cidadão já recebe ali, o senhor se apresente na quarta-feira da semana que vem no Juizado Especial do Crime, onde vai ser essa audiência aqui inicial para ver se vai ser transacionado aquela situação, aquele crime de menor potencial ofensivo ou não. É o ciclo completo de polícias que deve acontecer. Polícia militar não pode ser confundido com a estética militar. Ah, eu estou fardado, portanto, eu sou militar. A condição de militar é uma condição interna, é uma condição de caserna, é uma condição onde o coronel diz para o capitão como deve acontecer e o capitão repassa imediatamente aquelas orientações para cumprimento, pronto acatamento, hierarquia, disciplina na caserna. É uma condição que favorece o cidadão. Como é que a condição de militar me favorece? Favorece porque o senhor vai ter o atendimento da polícia militar 24 horas por dia e em qualquer circunstância que o senhor estiver. Favorece pela organização, favorece pelas questões de correção, de combate imediato à corrupção e outras questões. Agora, o serviço prestado pela polícia militar é um serviço de natureza civil. Quando eu me relaciono com as pessoas na rua, eu me relaciono de maneira civil, porque a prestação do meu serviço é civil. A minha estrutura é militar para a melhor prestação desse serviço e isso precisa ficar entendido, porque lá no Congresso Nacional tem uma esquizofrenia legislativa. São mais de 780 PEC e projetos de lei que tratam sobre segurança pública. Umas para desmilitarizar, outras para unificar, outras para, enfim, das mais diversas matizes e origens. Surgiram especialistas no país inteiro para falar sobre segurança pública que entrou na agenda de uma vez por todas do brasileiro. Ninguém aguenta mais este estado de coisas. Então, senhores, eu que vim aqui para dizer a todos os senhores que eu faço parte lá no Rio Grande do Sul de um grupo chamado de Clube de Opinião. Do Clube de Opinião faz parte lá o camarada da Rede Globo, da filiada da Globo lá no Rio Grande do Sul, dos grandes veículos de comunicação e eles perguntaram o que nós podemos fazer com a segurança pública. Digo, olha, várias questões, nós vamos colocar aqui várias questões que os senhores podem nos atender. Alinhamos quatro ou cinco itens ao final de 18, 19 itens, nós buscamos quatro. Eu vou dizer um só para os senhores aqui que se chama autorização coletiva. E como eu falei em Gramado, e muitos dos senhores devem conhecer, eu falo em Canela. Autorização coletiva é mais ou menos o seguinte, prefeito, a comunidade de Canela, que é do lado de Gramado, chama o comandante de polícia ostensiva e diz assim, olha aqui, nós não aguentamos mais som na praça lá, o camarada sem camisa, com o som alto no veículo, abre o porta-mala com um isopor cheio de cerveja e começa, isso pega mal para a nossa cidade, que é uma cidade turística. O turista que vem aqui não quer voltar. Digo, bom, mas quem é que está tomando cerveja no isopor com um carro com um volume alto na praça da cidade de Canela? É o filho do vereador, é o filho do médico, é o filho do prefeito, é o filho do empresário, é o filho do oficial, é o filho do praça, é o filho do delegado, quer dizer, é uma cidade pequena, a cidade lá, naquele caso, com menos de 40 mil habitantes, todo mundo conhece todo mundo. As pessoas praticamente se criaram lá. Então, o que decidem as pessoas de Canela a respeito da conduta em praça? Porque, em princípio, não há nenhuma infração em estar com o veículo parado com o som alto tomando cerveja. É isto, autorização coletiva é como as pessoas dizem para a polícia fazer essa mediação destas relações. Nós temos lá no Rio Grande do Sul também o boletim de ocorrência integrado, porque não há política de segurança pública, presidente. Não há. O secretário de segurança pública, eu não sei como é que é aqui no estado de São Paulo, tomara que seja diferente, mas não há política de segurança pública. Não há uma integração entre as polícias no que diz respeito ao boletim de ocorrência unificado. Essas 15 mil viaturas que estão rodando na cidade de São Paulo, ao atender uma ocorrência das 10 mil que citou o coronel Gonzales, vão lá e fazem um boletim de atendimento, que eu não sei como é que chama aqui, boletim de atendimento policial, deve chamar algo parecido com isso, faz o boletim de atendimento. Mas aquele cidadão que foi alvo daquela intervenção da polícia militar, vai ter que ir numa delegacia de polícia para fazer um registro de novo, porque uma polícia não pode fazer o registro para ele, ele tem que ir na outra. E pior, aquela que chegou às vezes não pode fazer um boletim único, ela tem que levar e faz o serviço de carona e leva até a delegacia de polícia, desloca, sendo que aquela viatura poderia estar liberada ali em 4, 5 minutos. Então, prefeito, nós temos que trocar urgente as iniciativas municipais, as iniciativas de autoridades locais por iniciativas no Congresso Nacional e no Congresso Nacional conquistar para a Guarda Municipal o espaço que ela precisa ter, já que já está no 144, então, ampliar as suas atribuições, que hoje não está, está sofrendo ação direta de inconstitucionalidade, está sofrendo uma série, aliás, tem uma decisão de um juiz aqui de São Paulo mesmo, proibindo a Guarda Municipal de fazer determinadas intervenções, nós temos que ampliar esse negócio lá, mas temos que mudar o sistema de persecução criminal, temos que mudar isso, nós não temos o promotor de justiça do município, ele está lá no seu município, mas ele é estadual, nós não temos o juiz do município, ele está lá no município, mas ele é estadual, agora, com a apresentação das audiências de custódia, aliás, existe uma briga corporativa, aí os delegados de polícia quiseram alterar a expressão autoridade policial por delegado de polícia na Maria da Penha, por exemplo, o que significa isso? Significa um negócio, um retrocesso, primeiro, por corporativismo, e segundo, porque faria o delegado de polícia requisitar o, como é o nome do nosso companheiro aí do lado do capitão? O cabo Denis, os delegados de polícia poderiam começar poderiam começar a requisitar praças nossas e quem sabe até oficiais, patrulha composta por um oficial e tal e tal para deslocar daqui para lá. Isso é corporativismo. O inquérito policial só existe no Brasil e na Zâmbia. É um negócio doido, nós temos que parar com isso, nós temos que rever de maneira séria a nossa estrutura de segurança pública, porque do contrário não dá. E eu já me estendi bastante, eu tinha mais coisas para falar aqui sobre pesquisa de vitimização, sobre, o que mais? Sobre, sabe o que está acontecendo na Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul? Sabe, Gonzalez? O seguinte, lá nós temos por etnia, por questões regionais, nós temos 3, o senhor é médico, 3,7% a mais de suicídios do que todo o Brasil. O Rio Grande do Sul é a população que mais se suicida no Brasil. 3,7% mais. Presidente, na corporação Brigada Militar, isto é duas vezes mais do que no Estado, proporcionalmente. É um horror o número de policiais que se suicidam. Se suicidam mais mulheres. As mulheres que entram na Brigada Militar com 5 anos de serviço e em média 27 anos de idade se suicidam proporcionalmente mais do que os homens, que é algo em torno de 32 anos de idade que vem a cometer suicídio. O que a Prefeitura pode fazer? Já que a Polícia Militar aqui, eu não sei, mas lá não dá assistência, o apoio sócio-assistencial, não dá guarida para o policial, estresse pós-traumático, acompanhamento para verificar as questões de traços de violência. O sujeito recebe R$ 650,00, que é a primeira parcela do pagamento dele no mês, não dá nem para comprar o medicamento, pagar a habitação e etc., e vai para a rua para prestar um serviço para a população. As prefeituras que melhor se condicionam, melhor se localizam, Gramado, vou voltar a falar em Gramado, ganhou o título de roteiro turístico mais seguro do Brasil, o senhor sabe por quê? Porque a prefeitura de Gramado paga auxílio-moradia para os policiais militares, bombeiros, policiais civis, quer dizer, dá o apoio para esse contingente de pessoas, agora montou uma guarda municipal, uma guarda pequenininha, 9, 10 pessoas para cuidar das praças e das escolas, e tem também agentes de trânsito em número reduzido, e deve dar o auxílio-moradia para eles, tem a qualificação, ou seja, eles têm redução de 50% dos créditos na universidade, que tem um campo da UCS, que é a Universidade de Caxias do Sul, em Gramado, tem uma série de projetos, são 14 projetos de apoio ao policial militar e aos integrantes da segurança pública que trabalham na cidade de Gramado. É mais barato para o prefeito que não tem que se envolver com previdência, não tem que se envolver com uma série de coisas depois, as pessoas adoecem, as pessoas faltam serviço, as pessoas têm problemas, mas eu repito, eu não estou aqui para falar em política partidária e eu não estou aqui, ao contrário, eu estou aqui para fortalecer as guardas municipais e entender que nós temos espaço para todos num país tão carente de segurança pública como é o nosso. Eu vou encerrar, apesar de que eu tinha dados aqui sobre roubos, homicídios e etc, preparei também uma apresentação em powerpoint, mas acho que não é o caso de fazer isso com os senhores, vamos almoçar, porque, antes de concluir, tem um trecho da bíblia que diz que há tempo para tudo, há o tempo de trabalhar, há o tempo de fazer a exposição da palestra e há o tempo de agradecer a atenção dos senhores. Muito obrigado. Coronel Frota, eu agradeço imensamente a tua vinda até a nossa cidade e até este evento e o que o senhor colocou realmente é extremamente pertinente. Quando nós estamos falando de cidades inteligentes, nós precisamos inicialmente fazer a abordagem na inteligência humana. Utilizar a inteligência humana da melhor forma possível e é o que nós não estamos fazendo. Não no seu estado, não no nosso estado, mas neste país, que é um país imenso, uma população com agente de grande valor, de grande capacidade, mas, infelizmente, o que o senhor colocou aqui, que os nossos governantes não estão dando os olhos, não estão virando os olhos para nós é uma verdade. Isso está começando a mudar. pelo menos eu acredito nisso. E cidades inteligentes é quando nós todos tivermos condições de mostrar a nossa inteligência. E nós não podemos nos calar perante os desmandos que ocorrem por aí. E a questão da segurança pública exige a participação de todos. O senhor colocou muito bem isso daí. E a participação de todos e o espaço para todos. Porque nós temos outros países desenvolvidos que têm vários modelos de gestão da segurança pública. E todos funcionam. Agora, no nosso país, infelizmente, não funciona. Por quê? Deveria funcionar, como o senhor mesmo colocou. Temos toda a condição para isso. Então, agora, eu acredito que nós vamos fazer isso. e a apresentação do senhor, coronel, como está compromissado aqui com todos, inclusive com os prefeitos e com os dirigentes municipais que não estiveram presentes aqui, eles vão ser enviados pelo menos para 143, 145 prefeitos do estado de São Paulo que nos pediram já o material, que nós já enviamos o material do outro seminário, do outro simpósio que nós fizemos aqui sobre a gestão da água. Então, esse material, todo esse material, inclusive o material técnico, será enviado para esses prefeitos, para essas prefeituras e para os gestores da matéria. O objetivo nosso do INADEM, do Instituto Nacional para o Desenvolvimento dos Municípios, é realmente proporcionar condições para que esses dirigentes, os que estão atualmente, os que virão e os que permanecerão, terem material para pelo menos ler e pensar e tomar as decisões em favor da nossa sociedade. mais uma vez, Coronel Frota, agradeço, e por favor, transmita um grande abraço ao Coronel Trindade, nosso dileto amigo, nosso irmão, e que nós possamos contar com vossa presença da outra vez. Então, Coronel Gonzales, eu sei que o senhor tem uma atividade bastante extensa agora, está tendo manifestação na Paulista, e ele não estará na parte da tarde, o inspector Medeiros, a Thalita, vai continuar conosco? Eu tenho uma reunião. Ah, e vocês dois? É de dinheiro, viu? Então, eles precisam ir juntos. Então, na parte da tarde, vamos fazer as apresentações mais técnicas. O Dr. Marcos, ele nos permitiu falar um pouquinho mais sobre legislação na parte da tarde, e logo após a apresentação do Dr. Marcos em relação às guardas municipais, entramos nas apresentações técnicas e eu espero que tudo que os senhores vão nos apresentar seja útil para os municípios. E o inspector Medeiros falou de conectividade e especificidades e diferenças. Aqui existem também, pelo menos que eu ouvi aí, que tem instrumentos tecnológicos para fazer toda essa junção, para facilitar essa conectividade. Porque hoje o prefeito sabe muito bem, você compra um negócio de uma marca hoje, amanhã ele é incompatível com outra. Então, o Dr. Marcos é um negócio que é um que é um negócio que é que é que 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 é que que é que está a coisa que é é isso aí. Então, as alternativas são muitas. Então, agradeço aí a paciência de todos. Então, vamos a um breve almoço. Agora são 13h30. Nossa, coronel, o senhor foi muito preciso, 13h30. Então, retornamos às 14h. Ok? O restaurante fica no andar monumental na ala nova da Assembleia Legislativa. Então, às 14h, impreterivelmente, retornamos com a palestra do Dr. Marcos. Obrigado. Obrigado. Bom, pessoal, vamos ser menos formais agora, já reabriu os trabalhos, e imediatamente vamos passar aqui a palavra ao Dr. Marcos, que ele vai falar um pouco sobre os marcos legais e a implantação das guardas municipais. Como nós vimos na primeira parte da nossa atividade, a questão das guardas municipais é irreversível. Embora existam ainda séries de divergências legais e jurídicas na existência e na atuação das guardas municipais, mas elas são uma realidade. Então, nós temos que saber um pouquinho do que, da realidade mesmo, do que é uma guarda municipal hoje, e até sabemos como nós vamos enquadrar toda essa questão tecnológica dentro de um contingente humano, ou junto com um contingente humano. Então, Dr. Marcos, a palavra é tua. Eu, mais uma vez, obrigado pela colaboração. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Agradeço aí o Inadem. Só um minutinho. Desculpa a indelicadeza, mas queria anunciar aqui a presença do Coronel Celso, Capitão Celso Rocha, que está representando o Coronel Gonzalez aqui nessa segunda segunda etapa da nossa jornada. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu agradeço aqui ao convite do Inadem, mais uma vez também pela Frente Parlamentar em Defesa das Guardas Municipais. Cumprimento aqui o Capitão Celso, uma honra aqui fazer parte da mesa. E vou falar um pouco sobre os marcos legais e a implantação das guardas municipais. Eu sou advogado, trabalhei, tenho escritório de advocacia, trabalho na defesa dos direitos de alguns guardas municipais, e atualmente estou desenvolvendo a função de presidente da Comissão Disciplinar da Guarda Municipal de Osasco, na qual eu devo estar, estou me desligando essa semana por questões particulares, continuar o trabalho na atividade privada. Mas dentro desse contexto de trabalho, eu sempre desenvolvi uma consultoria aqui para a Frente Parlamentar para o deputado Chico Sardelli com relação às guardas municipais. a gente vem desenvolvendo esse tema da Lei 13.022, que é o marco legal, do Estatuto Nacional das Guardas Municipais, há quase um ano já. E a gente vem estudando e vendo qual é a aplicação desse Estatuto Nacional. Bom, a segurança pública, sem dúvida nenhuma, eu acho que ela é uma busca social, é a busca social incessante, em qualquer tempo histórico. Nós temos um professor na PUC, o professor Rafael Valim, que ele fala que a segurança é o que a sociedade, o que o ser humano busca em toda a história da humanidade. E, sem dúvida nenhuma, quando se fala de segurança pública, de criminalidade, essa busca é um tanto mais incessante. A criminalidade, ela está se especializando, está se organizando cada vez mais. A gente vê que a criminalidade que antigamente praticava grandes atentados na capital ou grandes ações na capital, ela chega no interior. E no interior tem a maior dificuldade, porque, até por questão estratégica, por questão de número de habitantes, o efetivo da polícia militar é um pouco mais reduzido, ou a polícia civil também trabalha, às vezes, com um regime de plantão diferenciado. Então, a criminalidade, ela está migrando. E, com a migração da criminalidade, se começou a buscar, no Congresso Nacional, se começou a buscar a discussão sobre o Estatuto Nacional. O artigo 144, parágrafo oitavo da Constituição Federal, ele sempre dispôs, o 144, ele regula a segurança pública. E daí, ele dispunha, no parágrafo oitavo, sobre a questão da guarda municipal, que os municípios podem instituir guarda municipal para proteção de bens, serviços e instalações públicas. E deixou um espaço em aberto para que, se o Congresso Nacional legislasse acerca de um Estatuto Nacional das Guardas Municipais, uma lei geral, na realidade. E, então, há dois anos atrás, no dia 8, exatamente no dia 8 de agosto de 2014, foi sancionada a lei 13.022, 13.022 de 2014. É o Estatuto Nacional, ele traz as balizas gerais para a atuação da guarda municipal, e deveria ser aplicado nos municípios no prazo de dois anos, que se encerrou, acho que segunda-feira, se não me engano, segunda-feira da semana passada. Bom, antes desse Estatuto Nacional, o que nós tínhamos? Cada município legislava sobre a sua guarda municipal. Então, a gente tinha tanta legislação e tinha tanta incoincidência de legislação que dificultava o trabalho e o desenvolvimento das guardas municipais no país. Geralmente, como não era aquela regra geral tão esperada, o que os municípios faziam? Eles ficavam apenas nessa questão da proteção de bens, serviços e instalações públicas. E não avançavam. E quando avançavam, avançavam de maneira inconstitucional, de maneira ilegal, porque não existia essa regra geral. Então, ocorreram muitos equívocos na administração pública desde essa época e, então, chegou o Estatuto Nacional trazendo alguns pontos fundamentais. Essa Lei 13.022, o que ela regula? Ela regula de forma substancial e expressiva toda a competência da guarda municipal. Então, se a gente pega ali, não vou ler a lei aqui para não ficar cansativo, mas você pega e fala quais são os princípios principais, um exemplo. Proteção dos direitos fundamentais, exercício de cidadania, liberdade pública. ela uniformiza as funções constitucionais da guarda municipal. Ela cria uma questão de proteção de garantias fundamentais dos administrados, dos cidadãos do município. Protege também, de forma direta, a administração que utiliza os bens públicos, serviços e instalações municipais. E aqui é um ponto interessante que eu já volto para falar da questão do poder de polícia, que muito se discute, acho que muito ainda tem que se discutir no meio jurídico, com relação a essa questão do poder de polícia das guardas municipais. Mas também, fiscalização do trânsito. A Lei 13.022 começou a prever e o Supremo Tribunal Federal, no final do ano passado, começo desse ano, ele, pelo plenário, julgou, uma decisão do plenário do Supremo, os 11 ministros decidiram pela constitucionalidade da atuação das guardas municipais com relação à fiscalização de trânsito. Então, isso já é passivo, pacífico no ordenamento jurídico brasileiro. Também trouxe algumas questões com relação a regras gerais. Como é que se dá o plano de cargo? Como é que deve ser o plano de carreira? Como é que deve ser essas questões? Então, um exemplo, antigamente, antes da 13.022, no município que ainda não houve a implantação, muitos comandantes das guardas municipais não eram do quadro da carreira daquele município. A partir da 13.022, pela interpretação da própria 13.022, agora o comandante deve ser da carreira do município. Antigamente, existiam muitos, inclusive, policiais militares, policiais civis, ou mesmo outros técnicos em segurança que ocupavam o cargo de comando. Agora não. Agora, para estar lá em Osasco, o nosso comandante é do quadro de carreira, o inspetor Siqueira, e se houver qualquer outra mudança, não pode colocar ninguém que não seja da carreira. Prevê a questão da escola de formação, que antigamente não previa, e essa escola de formação também é uma adaptação, é uma interpretação da Constituição Federal, artigo 39, parágrafo 2º da Constituição, ele determina que as administrações públicas têm que investir com relação às escolas de formações. E o Estatuto Nacional das Guardas, ele traz essa questão das escolas de formações dos guardas. E fala de uma questão, outra questão interessante, que são os consórcios municipais. Então, nós vamos analisar esses dois pontos principais, até para não tomar muito tempo aqui dos senhores. Poder de polícia. Existe o poder de polícia, nasce do direito, existe o poder de polícia administrativa, como também existe o poder de polícia judiciário, o poder de polícia ostensivo e assim as instituições acabam se atuando através do poder público. O poder de polícia das guardas municipais, antes do 13.022, era negado de forma inquestionável. As guardas municipais, elas ficavam bem vinculadas àquele artigo do dispositivo da Constituição, com relação à proteção de bens, serviços e instalações públicas. A partir da lei 13.022, o que ocorre? Uma posição da doutrina de alguns professores aí, eles se posicionam pelo seguinte, pela interpretação sistemática, porque no direito não existe mais interpretação literal, apenas o que está escrito ali na lei, mas pela interpretação sistemática de toda a competência e de todas as funções atribuídas para a guarda civil municipal pela lei 13.022, foi concedido à guarda municipal o poder de polícia. E aí as guardas começaram a se organizar e já ir para a rua fazer as suas blitz, fazer os seus bloqueios, atuar de forma ostensiva mesmo. O que acontece? Há muito questionamento, o Ministério Público vem questionando muito as ações das guardas municipais, e o Ministério Público em certa medida está certo. Por quê? Porque a lei 13.022, ela prevê no artigo 22, que é a lei que ela, essa lei, ela tem que ser aplicada a todas as guardas municipais existentes ou nas guardas que começarem a se formarem no prazo de dois anos. Se o município não regulamentou, não trouxe, não adaptou a sua guarda municipal para a lei 13.022, o Ministério Público está tendo muito êxito e conseguir obstar, bloquear o desenvolvimento do trabalho das guardas municipais. E o que a gente vê no Estado de São Paulo especificamente? Nós fizemos um estudo aqui pela Frente Parlamentar com o deputado Chico Sardelli, menos de 10 municípios do Estado de São Paulo que já tinham guardas municipais organizaram suas guardas municipais. O que eles fizeram? Alguns municípios pegavam leis esparsas e regulamentavam um ponto específico enquanto deixavam abertos os principais pontos. Por quê? Porque é aquela questão política. Se tem o comandante lá que é amigo do prefeito, como que eu vou pegar alguém da carreira para levar ao comando da guarda municipal? Então teve toda essa dificuldade. E os municípios não se organizaram. A partir do dia 8, agora, existe uma posição dentro do Ministério Público e também algumas entidades, sindicatos e associações de defesa dos direitos dos guardas municipais que estão defendendo a ação de improbidade administrativa contra os prefeitos que não regulamentarem essas guardas municipais. Vejam só. O prefeito não é obrigado a criar a guarda municipal. É uma competência discricionária dele. No entanto, se o prefeito tem a guarda municipal criada, entende uma certa parcela do Ministério Público e também de algumas associações e sindicatos, que o prefeito, no dia 8, a partir do dia 8 de agosto, agora, semana passada, a partir de terça-feira, quem não regulamentou incorreu em ato de improbidade por atentar contra o princípio da legalidade, que é o princípio que rege a administração pública. Então, essas questões das guardas municipais do poder de polícia, o Ministério Público está questionando bastante. Eu acho que é um grande desafio que as guardas ainda têm que enfrentar. Eu acho que a questão da legislação, a questão de edição de leis é difícil. A gente sabe que para instituir uma guarda municipal, você tem um impacto previdenciário, você tem um impacto orçamentário, os municípios estão passando por dificuldades com relação à receita corrente líquida, com relação aos orçamentos. Como o prefeito que estava aqui um pouco antes que está aqui, nós sabemos, o prefeito assume uma cidade geralmente no interior do estado, ele não gasta só 15% com saúde, é 30%. 30% de saúde, 25% de educação, 30% de educação, 60%. Ele tem a folha de pagamento de 40%. Então, 40% se estiver excelente, vai ter lá 40%, 100%. Como é que o prefeito vai sobreviver? Como que a administração vai sobreviver, inclusive com esses desafios de obras públicas, de atendimento à população e com relação à segurança pública? A dificuldade é fato. dentro disso, o que a lei 13.022 trouxe? Ela trouxe a possibilidade da instituição e da formalização de guardas municipais através de consórcio. Eu tenho notícia de duas regiões do estado de São Paulo que estão tentando se organizar, mas não se organizaram ainda. O Vale do Ribeira, que acho que nenhum município tem guarda municipal, e eles sofrem uma dificuldade com relação ao policiamento, porque tem o trânsito de Curitiba até São Paulo, passa tudo por ali, muitos caminhões, muito roubo, furto de carga, roubo de carga. Então, o Vale do Ribeira, existe um estudo dentro do Codivar, que é o consórcio deles, para a implantação da guarda municipal através de consórcio, e também existe na região de Monte Azul. Eu sei que a guarda municipal de Monte Azul já consultou a frente parlamentar para tentar organizar. De qual forma? Existe uma lei também que regulamenta os consórcios públicos. essa lei determina que cada município tem que passar a lei, tem que passar no âmbito da sua atuação, tem que passar as leis autorizando a participar do consórcio, formado o consórcio, cada um atua no limite financeiro, orçamentário e possível que pode trabalhar. Eu acredito que eles acreditam, quem defende o consórcio público, eles acreditam que é um modo de fazer inclusive um policiamento regionalizado da guarda municipal, respeitando, lógico, a competência territorial de cada um. O problema da lei 13.022 é que essa questão tem poder de polícia, não tem, muito se fala, a gente viu muito a questão de policiamento municipal, a gente sempre via em telas de cinema. Nos Estados Unidos, cada cidade tem seu policiamento municipal, e daí as pessoas falam, não, mas vamos municipalizar a polícia militar. Isso é inconstitucional, isso nunca pode acontecer, isso não pode, não tem que acontecer. Mas como é que poderia municipalizar, então, a segurança pública? É o investimento, talvez, com o investimento nas guardas municipais, talvez, com a organização das guardas municipais. O problema é que existem já no Supremo Tribunal Federal dois questionamentos. Um questionamento do Ministério Público Federal, assinado pelo procurador, pelo chefe do Ministério Público, Janot, e um questionamento, acho que, de uma entidade de oficiais da Polícia Militar, reformados, alguma coisa nesse sentido. E eles questionam a questão da validade desse diploma. Um juiz, agora em Arasatuba, num caso específico, não se aplica a todos os municípios, só em Arasatuba, ele decidiu que a guarda municipal não tem poder de polícia. Ele, na realidade, analisou a constitucionalidade na sede do município daquele diploma da 13.022 e decidiu que naquele município a guarda municipal não pode, que a lei 13.022 é inconstitucional. Então, no município dele, em Arasatuba, não se pode atuar exercendo aí o poder de polícia, ficando apenas com a proteção de bens, serviços e instalações públicas. O grande desafio que os estudiosos têm pela frente é o seguinte, o crime não existe em constitucionalidade. O criminoso, as facções criminosas, eles não pensam se é inconstitucional ir para o município ou não é. Eles vão. Então, eu acredito que tem que passar um pouco por um certo legalismo que existe, pelo menos é a posição que eu defendo, o certo legalismo que existe no direito e analisar a questão não apenas do ponto de vista da lei, mas também com relação à realidade dos administrados, à realidade da sociedade. Existem já diversos estudos, o direito vem se evoluindo nesse sentido, existem teorias evolutivas do direito que analisam que não deve ficar pelo menos a lei, mas tem aquela questão da ponderação de valores, quais são os valores sociais que devem ser analisados ou não. Eu acredito que tem que começar nessa linha. Por quê? Porque a criminalidade vem chegando, os municípios não têm orçamento, isso é fato, o governo federal para fazer convênio ele é muito rápido, ele cria instrumentos de convênio, cria convênio, só que não lembra que o município tem aquelas regras de Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, quando celebra um convênio com o governo federal, tem as questões da lei de responsabilidade fiscal, então é muito difícil mesmo para o município se organizar. Talvez uma guarda municipal agregada a esses projetos de tecnologia, onde consiga-se gerenciar toda a atuação da guarda municipal com tecnologias, como a gente viu aqui do Detecta, lá em Osasco, do Conecta, que eu consegui verificar bem, estou verificando bem a implantação, eu acho que pode ser uma saída. mas tem essas questões de desafios. Se a gente for ver na prática como é que se implanta uma guarda municipal, como é que o prefeito, olha a dificuldade que o prefeito tem, ele precisa começar pelo estudo atuarial do município. Todo prefeito, ele tem uma previdência ou previdência própria ou o regime geral de previdência, mas ele tem que ver o cálculo atuarial para ver como é que vai se dar a projeção daqueles novos contratados pela administração pública a partir do momento que ele abriu o concurso para a guarda municipal. Por quê? Abriu o concurso para a guarda municipal, fala assim, ah, mas o sujeito só se aposenta daqui 35 anos ou 30 anos se passar aposentadoria especial. Mas não é só isso, porque se ele se afastar, ele vai para o regime da previdência. É um custo para a administração o regime da previdência. Então, parte de um calculatorial parte da questão que eu acho que é mais séria até, que é a questão da responsabilidade fiscal. Os municípios, pela queda da receita corrente líquida, eles têm o limite deles cada vez mais pressionados, o limite prudencial de folha de pagamento. Então, o que acontece? Não adianta o município criar uma guarda municipal e não conseguir o prefeito. Eu crio a guarda municipal, mas no ano seguinte ele tem uma condenação pelo Tribunal de Contas ou até por improbidade administrativa. porque o Ministério Público da mesma forma que cobra uma ação com relação à segurança pública, ele também cobra a questão da improbidade administrativa. Eu andei especificamente, até conversei bastante com o Roberto aqui do Inadem com relação a um município, Vale do Ribeiro, pego como exemplo, Ilha Cumprida. O prefeito contatou a frente parlamentar, nós fomos até lá pelo deputado Chico Sardelli. Ah, eu quero uma questão de segurança no meu município. Ele falou, ah, perfeito, guarda municipal. Não, não, guarda municipal eu não quero. E por que o prefeito não queria? Ilha Cumprida tem 90 quilômetros de orla. E ele falou assim, se eu for instituir 12 mil habitantes, ele falou, se eu for instituir uma guarda municipal aqui, eu preciso começar com 200 homens. E 200 homens em uma cidade de 12 mil habitantes com folha de pagamento, questão da saúde, todo esse envolvimento orçamentário, é inviável. Qual que foi a solução que esse prefeito ele já está adotando e está estudando? Como tem essa questão de política, está deixando o mandato, acho que ele deu uma segurada. Mas qual é a intenção dele? Fazer todos esses projetos de segurança, de tecnologia, porque ele sabe que se ele for investir em guarda municipal, ele sai condenado pelo tribunal de contas, ele sai condenado em ação de improbidade administrativa ou deixa o sucessor numa situação ruim. Então, acho que são, além de a gente ter, apesar de termos o estatuto da guarda municipal, os municípios têm que ter muito cautela para formar a sua guarda ou para adaptar a guarda já existente. O município precisa também ter uma situação, tem essa questão da constitucionalidade da lei, as ações estão no Supremo, nós não sabemos quando que o Supremo julga isso, o Supremo ele pode julgar agora, como ele pode julgar daqui a 3, 4 anos, e como que ficam as guardas municipais. Tem outras questões que acabam esvaziando também os quadros da carreira. Em Osasco, nós temos um concurso, abre-se concurso e no final não forma talvez 30% daqueles que passaram no concurso. Porque com relação ao nível salarial, eles prestam, o sujeito está prestando concurso para a guarda municipal, também está prestando para a polícia militar, está prestando para uma outra guarda municipal que paga melhor. Então há essa questão de esvaziamento. E há a questão também que impacta a carreira que é com relação à aposentadoria especial. Muito se sonhou com relação à aposentadoria especial dos guardas municipais, o município de São Paulo instituiu na lei orgânica, outros municípios começaram a copiar, a instituir, e vem agora o Tribunal de Justiça de São Paulo e fala assim, é inconstitucional, não pode ter aposentadoria especial para a guarda municipal. Por quê? Porque precisa de uma lei federal, uma lei, um Estatuto Geral de Aposentadorias Especiais para regulamentar a aposentadoria especial para todos os setores que necessitam, que trabalham com periculosidade. Então, parou, hoje, inclusive, já tem um parecer do INSS proibindo os municípios de conceder a aposentadoria especial. Então, o administrador público, o gestor, ele fica nessa dificuldade, ele fica com as mãos bem amarradas para a instituição e a guarda municipal fica com a dificuldade da criminalidade no seu território e tentando buscar saídas. Eu acredito, como eu acompanhei aqui um pouco, eu acredito que a questão da tecnologia ela é válida, eu acho que deve mesmo ser implantada, ainda que se queira a guarda municipal, porque a população, ela também quer ver os guardas, ela quer ver o aparelhamento físico do município. Então, eu acredito que deva ser instituída as guardas, assim, dentro do possível, necessário pela questão de segurança, mas com relação à tecnologia, isso é fundamental. E eu acho que a lei 13.022, o marco legal da guarda municipal, ela não contrasta com nenhuma questão dessa tecnologia. O que a gente orienta os prefeitos, geralmente, quando a gente conversa? Não pode se criar aquela questão daquela guarda que eles tentam contratar terceirizada. Hoje, tem municípios que tem essa guarda? Tem. Eles podem? Podem, porque ele não criou a guarda municipal. a partir do momento que ele tiver a guarda municipal dele, ele vai ter sérios problemas com relação à aprovação de contas por ter essa outra atividade para quem se entende como paralela. Bom, senhores, são essas considerações. Eu sei que falar de legislação é bem complicado, principalmente para o mercado de tecnologia. E são essas as considerações. Eu agradeço a atenção de vocês. Obrigado, doutor Marcos, pelas... Obrigado. 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 Não, não. Com relação à contratação hoje, atualmente, no cenário que o senhor está sem guarda municipal, não tem problema nenhum. Acredito que o tribunal de contas possa até firmar uma orientação que o senhor deva mesmo, até pela relação do patrimônio público, a gestão do patrimônio público. Acho que não tem problema. O que a gente ressalta é se o senhor instituir uma guarda municipal, aí eu acredito que o senhor vai ter algum apontamento inicial, aquelas recomendações, recomendações, recomendações do tribunal de contas, eles vão recomendando até o momento que eles acham inoportuno a atuação em paralelo das duas entidades. Bom, doutor Marcos, mais uma vez então, agradecemos a sua intervenção nos nossos trabalhos e com certeza nessa explanação que o senhor nos deu a respeito das guardas municipais foi bastante destrutiva e principalmente no que nós estamos discutindo hoje aqui que é uma necessidade não somente tecnológica, mas uma necessidade real e formal até para desonerar os municípios na instituição de qualquer instrumento voltado à segurança pública desonerar os custos disso daí, os gastos disso daí, principalmente na questão de custeio, utilizando-se a tecnologia. E é exatamente isso que nós estamos querendo colocar aqui e depois esse material ser enviado para os outros prefeitos, sejam eles consultantes da nossa frente parlamentar ou os outros municípios também que têm problemas de segurança e todos sem exceção têm isso. Então agora vamos começar a parte técnica com o Rodrigo Sagaceta é praticamente imperceptível pelo tamanho dele porque ele vai falar sobre caramba a viabilização de projetos voltados para a segurança pública no Brasil. E agradecemos aí, o doutor Marcos precisa se retirar também, agradecendo mais uma vez. Eu que agradeço, deixo um abraço a todos e se precisarem só contatar o Inadim aí nós estamos à disposição. Grande abraço. Principalmente os desenvolvedores de tecnologia, vocês viram que ele entende bem a questão da legislação do que as prefeituras podem ou não podem fazer. Mais uma vez obrigado, doutor Marcos. Boa tarde para todos. Antes de começar, não sei se todo mundo colocou o cartão naquela urna que a gente está bem no canto da mesa, que no final eu vou fazer um sorteio de alguns brindes para quem tiver colocado o cartão lá dentro. Tá bom? Bom, para quem não conhece a Darroa, a Darroa é uma empresa chinesa, hoje nós somos a segunda maior fabricante de câmeras do mundo, inclusive com fabricações OIM de diversas marcas que vocês conhecem aí e acham que eles são os fabricantes, mas na realidade somos nós. Mas o objetivo principal da nossa palestra aqui, da nossa presença e vai de acordo com tudo isso que está sendo falado aqui, é justamente a viabilização desses projetos. Porque isso é uma via de várias mãos, não é nem de mão dupla, são várias, porque não basta apenas ter o interesse público, ter apenas a verba, também tem que ter tecnologia e ter um preço justo, coisas que são difíceis da gente conseguir encontrar no mercado. Então, o nosso objetivo justamente é esse, eu vou passar um vídeo rapidamente para vocês, porque como é uma empresa nova aqui no Brasil, muita gente não conhece, e vai ter um vídeo mostrando o tamanho da nossa capacidade. pessoal, só deixa eu baixar um pouco o volume, já ficou muito alto. Tá bom aqui? Tá bom assim? Vamos escutar. Vamos lá. A DAHUA Technology fornece soluções de monitoramento avançadas. A DAHUA foi a primeira empresa na China a lançar o DVR Standalone em tempo real de oito canais e, em 2005, apresentou a sua primeira câmera analógica, a qual foi altamente aceita no mercado de câmeras. Desde então, a empresa tem investido e desenvolvido fortes habilidades de IPD nas novas áreas de tecnologia e inovação. O HDCVI da DAHUA Technology é um avanço em HD analógico que oferece transmissões de alta definição a longa distância por aplicação via cabo coaxial. Integramos a primeira captura, decodificação, emenda, processamento e plataforma, todos juntos de uma vez só. Fornecemos a tecnologia líder de emenda de parede de vídeo. Adotamos o primeiro armazenamento em nuvem e computação em nuvem, aprimorando ainda mais o desempenho e reforçando a confiabilidade dos dados. Lançamos os dispositivos IoT e as soluções Smart Home para oferecer um novo estilo de vida. Entretanto, a nossa equipe de algoritmos inteligentes projeta um futuro melhor e mais eficaz para a indústria da segurança. Apresentando todas as revoluções e micro-inovações, criamos constantemente os valores para a indústria e sociedade. Oferecemos produtos com um design excelente. Fomos premiados pelos prêmios alemão de design e de produtos IF e Red Dot. Qualidade não é um lema, é uma ação. Priorizamos a qualidade e controlamos rigorosamente cada procedimento de teste. estamos projetando uma cadeia de fornecimento de ecossistemas. A Dahuá estabeleceu uma rede mundial de vendas marketing e serviços para oferecer ao mercado os melhores serviços e produtos. Até hoje, os produtos e soluções da Dahuá foram implantados com sucesso em mais de 180 países e regiões e utilizados em diversos setores. são eles bancário, segurança pública, energia, telecomunicações, segurança urbana e transporte inteligente. Além disso, as soluções da Dahuá estiveram presentes nos inúmeros projetos implantados. Em Pequim, na China, a APEC 2014 foi protegida por uma solução de megapixel e IP da Dahuá. No Marrocos, a solução de MP e IP protegeu o grupo OCP, que é um dos maiores fabricantes de fosfato e derivados. Em Xangai, na China, instalamos a solução de HDCVI em 10 dias em mais de 50 hotéis 5 estrelas para a SICA 2014. Na Itália, a solução de MP e IP protegeu o magnífico e frequentado Porto de Pescara. Somos um fornecedor líder mundial em soluções totais. Importamos-nos com o usuário fornecendo o acesso aberto. Importamos-nos com a sua empresa. Protegemos sua vida com mais segurança. Esta é a Dahuá Technology. Complementando um pouquinho aqui também, as Olimpíadas nós que ganhamos. Nossos produtos aqui estão fazendo monitoramento das Olimpíadas agora em 2016. é isso. Bom, então, antes de mais nada, para se apresentar qualquer solução de viabilização, a gente tem que fazer um estudo para entender quais são as dificuldades e tudo mais. Então, busquei informações nos dados do IBGE de 2015 para poder estar mostrando em números e não devaneando aqui. Vamos trabalhar com coisa concreta e factível de ser feita. Então, hoje, nós temos no Brasil a seguinte distribuição. Eu fiz uma distribuição por capacidade de habitantes por município. Então, quando a gente olha, 43% dos municípios brasileiros, eles têm até 10 mil habitantes. Aí, mais 24% entre 10 mil e 20 mil habitantes. 19% entre 20 mil e 50 mil habitantes. E aí, vem o restante, que é 6%, 4%, e acima de 500 mil habitantes, não chega a dar 1% das cidades brasileiras. E o grande problema que a gente vê, como o próprio prefeito falou, é justamente com as cidades com menos habitantes. E o que a gente nota é que o mercado, ele meio que ignora isso daí e não tenta fazer alguma coisa para viabilizar. Só que o que eles esquecem de olhar é que, se você for olhar até 50 mil habitantes, você está atendendo 86% dos municípios brasileiros. Então, apesar de a população ser pequena por município, ela faz a grande maioria no Brasil. E isso representa nada mais, nada menos do que 4.915 municípios que se enquadram nesse perfil. Então, a gente tem a distribuição de acordo com as regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, e a gente nota que Sudeste e o Nordeste, eles emplacam a maior capacidade da necessidade dessas cidades. Então, a gente fez um estudo da concentração de potencial, mas região Sul, Sudeste e Nordeste é onde realmente se concentra a maior necessidade. Logicamente, Norte e Centro-Oeste acabam ficando com menos quantidade de cidades e menos perspectiva de atuação nesse momento. Então, vamos analisar aqui a região Sudeste porque a gente está justamente mais voltado agora nesse momento para a região de São Paulo. E você nota que São Paulo, se a gente for analisar, eles têm a seguinte situação, 60% até 20 mil habitantes. 18% entre 20 e 50 mil habitantes. 9% entre 50 e 100 mil habitantes. E 13% com mais de 100 mil habitantes. Então, novamente, a gente pega e vamos analisar. Aqui o Estado de São Paulo, com os números que nós temos. É uma população total de 44 milhões de pessoas. Ele acaba sendo o Estado de São Paulo como se fosse o tamanho de um país. Que se você fosse considerar São Paulo como um país, ele seria o 31º maior país do mundo. E com a 27ª maior economia do mundo. Porque o nosso PIB hoje é superior a 1.4 trilhões de reais. E é responsável por 38% do PIB brasileiro. Só para vocês terem uma ideia do tamanho do Estado, ele é maior do que a Argentina hoje. Só em números que são gerados em questão de população só do Estado de São Paulo é maior do que a própria Argentina. O que acontece? A gente, fazendo análise, o interesse público é diferente do interesse do cidadão em si. Por quê? Muitas vezes, é como o próprio prefeito falou, falta verba. E quando você começa a olhar questão de segurança, é custo. Você não tem o retorno. Então, o que se acaba fazendo é quando tem alguma coisa voltada para a segurança, basicamente é monitoramento de trânsito, que isso traz um retorno para a caixa. Só que o que a gente olha é que o interesse do cidadão é bem diferente do interesse do município em si. E acaba ficando de lado. Porque são focos diferentes. A administração pública tem essa restrição com relação à verba, mas em contrapartida a população reclama e cobra porque não tem segurança. Então, o que a gente vê? nota que sempre as prioridades de modernização de TI começam com uma infraestrutura básica, aí depois colocam uma complementar com storage, telefone IP, uma gravação em nuvem de algumas coisas, serviço de internet público gratuito para a população, isso daí já não é mais moda, todo mundo tem feito. E serviços municipais, que você faz a interligação de educação, saúde e outros departamentos, visando justamente minimizar custos de telefonia, etc. E mais uma vez, o nosso amigo segurança acaba ficando de lado porque acabou a verba. O que é comum? É a falta de recurso, falta de equipamento adequado, uma falta de conhecimento técnico, isso daí é um fato, muita gente deixa de fazer alguma coisa simplesmente por falta de conhecimento. falta da iniciativa pública, quando eu falo falta de iniciativa pública, não necessariamente do município, muitas vezes, a maioria das vezes é do próprio governo federal, ele que teria que estar fazendo essa distribuição de renda e muitas vezes faz de uma forma errada. E a própria falta de interesse público, às vezes o pessoal fala, para que, vou me preocupar, minha cidade aqui é pequena, está no interior e não é bem assim. o que você tem que sempre fazer para visualizar, para conseguir viabilizar qualquer tipo de projeto na questão pública? Você tem que verificar, primeira coisa, se você vai trabalhar com segurança, não adianta você vai lá, coloca um sistema de monitoramento, mas você não tem uma infraestrutura mínima de internet, para você poder estar, de repente, se interconectando com os DETRANS ou com outros órgãos de segurança pública, para que você tenha uma informação realmente efetiva, e que se faça uso. Você tem que também ter uma infraestrutura local, não é simplesmente eu vou lá e coloco as câmeras e pronto, estou monitorando a cidade. Não é simples assim. Então, é uma outra coisa que tem que ser visualizada. A própria questão de infraestrutura externa, será que tem uma fibra ótica ligando os pontos? Será que você tem a possibilidade de colocar talvez uma rede wireless? E se você não pensar em toda essa parte antes, você não viabiliza nada. Então, aí sim, por último, é que você define, eu preciso fazer o monitoramento da rodoviária, eu preciso fazer o monitoramento daquela praça, eu preciso fazer o monitoramento daquela escola. E normalmente, quando a gente analisa projeto de segurança pública que acontece por aí e fora, é exatamente o contrário. Primeiro, eles olham, eu preciso monitorar a rodoviária, eu preciso monitorar a praça, eu preciso monitorar não sei o quê. E aí, o que acontece? Acabam atropelando as coisas e acontece o que muita gente já deve ter visto, aquela cidade, você chega lá, o cara colocou um monte de câmera, top de linha, e aí você vai ver as imagens tudo travando, uma imagem ruim, e a primeira coisa que a pessoa fala é essa câmera é uma porcaria. Não é. Tudo que tinha que ser visto antes, na realidade, a pessoa deixa de analisar, ele vai direto no problema e esquece o que vem antes para ser analisado. Então, tem tudo isso para se viabilizar um projeto. Por isso que muita gente às vezes fala, eu não vou colocar segurança na minha cidade porque o outro lá colocou e não está funcionando nada. Gente, a gente tem que dar o passo de acordo. Tem um monte de coisa de analisar para você poder viabilizar um projeto de segurança pública. E um deles é a infraestrutura que é essencial. Então, por exemplo, para a questão de velocidade de internet, existem alguns meios que viabilizam muita coisa. Um é o Intragov, muita gente já deve ter ouvido falar aqui no estado de São Paulo. E o PNBL, Brasil afora, que tem algumas cidades que entraram nos projetos do Ministério das Comunicações. Então, acabaram tendo uma viabilização dessa questão de banda de internet para uma comunicação viável. Existem algumas parceiras, empresas conveniadas que fornecem esse tipo de serviço, que é a Ogar, a Telebras, que é a própria dona da questão do PNBL, e a própria Telefônica Vivo, que hoje aqui no estado de São Paulo atende qualquer município e tem um convênio específico que é o Intragov justamente para atender isso. Vale a pena para quem tem esse problema de internet no município dar uma analisada. Os pontos de interesse de uma cidade normalmente. São entradas, saídas, rodoviárias, praças, escolas, hospitais, estádios, parques, locais de eventos ou até principalmente o que a gente nota, estava até conversando um pouco antes do almoço, parece que virou moda no interior o pessoal querer assaltar banco. Então, esse virou, principalmente para as cidades interiores, um ponto focal. Então, nós da DARRA pensando nisso, a gente conversou porque também não basta também ter preço, tem que ter qualidade de produto para atender as necessidades dos municípios. Então, a gente formou um kit de câmeras com boa qualidade que seria de forma estratégica atenderia grande maioria da necessidade de qualquer município. E eu vou apresentar algumas dessas câmeras. por exemplo, aqui eu tenho uma câmera do tipo Dome, ela é uma câmera de 3 megapixels, ela é da oitava geração, ela tem uma série de funcionalidades, inclusive de Starlight. E você, para entender o que é Starlight, pode ter luz nenhuma, você consegue ver até colorido à noite, porque ela é um tipo de sensor diferenciado e principalmente quando você vai em lugares no interior, às vezes você não tem iluminação em todo lugar em abundância. Então, por isso a gente pensou nesse tipo de câmera. Rodrigo, desculpa interromper, mas seria interessante você explicar o que é uma câmera Dome, porque nós estamos gravando isso aqui, isso daqui vai para pessoas que provavelmente também são leigos como eu. Não, tá bom, eu vou explicar. Se vocês olharem na imagem da esquerda, ela é uma câmera do tipo Dome, ela é aquela que a gente vê em muitos lugares, ela fica em teto, às vezes na parede, e ela tem um formato um pouco mais facilitado para você colocar ele preso na parede. A do tipo bullet, essa que está à nossa direita, ela aparece, justamente, ela é bullet porque ela parece uma bala de canhão, assim, então ela, inclusive, é a que é mais usada no mercado brasileiro, aqui, a gente vê mais comum nos lugares. aqui, do meu lado esquerdo, eu estou mostrando uma câmera que o pessoal tem ouvido falar muito, é a FischEye, olho de peixe, porque ela é uma câmera que tem um único sensor, mas ela consegue te dar um panorama de 360 graus, e normalmente são câmeras com uma grande capacidade de megapixel, essa mesmo que a gente colocou no kit, ela tem 12 megapixels, então, não é uma câmera que tem uma imagenzinha qualquer, não, ela realmente vai atender uma grande necessidade, e a do lado direito, apesar do nome estar errado, não é bullet, ela é uma speed dome, que é o que o pessoal usa, tem gente que chama ela de PTZ também, que é justamente a que você faz os presets, você faz zoom, você pode visualizar uma distância maior, enfim, só para vocês entenderem, por exemplo, tem uma aplicação que nós temos que dá para utilizar essas duas câmeras em conjunto, eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, um vídeo que a gente tem gravado, onde você está trabalhando com as duas em parceria, então, você tem do lado esquerdo a câmera fichai, e do lado direito você tem a tipo PTZ, então, conforme do lado esquerdo ele clica com o mouse na tela, automaticamente direciona a PTZ para aquele ponto, então, é uma câmera que você está usando no topo de um prédio, para você poder olhar uma área como um todo, mas ela tem uma comunicação direta com a PTZ e você evita o uso de joystick, por exemplo, e fica mais fácil. Dá a possibilidade de você transformar isso em um dewarping, então, você consegue transformar, por exemplo, aí no caso, como se fossem três câmeras, ao invés de você ter uma única imagem, você tem a imagem como se fossem três câmeras distintas, e da mesma forma, você consegue estar trabalhando com esse conjunto com a PTZ. E funciona muito bem, porque se vocês olharem para onde eles estão apontando, a distância é bem grande, e a qualidade é muito boa. aqui são alguns acessórios, só para vocês saberem, não vou entrar no detalhamento de técnico de outros produtos, nem de acessórios, porque isso daí vai de projeto a projeto e não é o objetivo aqui, mas apenas para vocês saberem, nós temos todos os acessórios necessários para fixação das nossas câmeras, e algumas características técnicas desse kit que a gente está propondo para viabilização de projetos, só para que vocês entendam o que eu penso, em viabilização de projetos para a segurança pública. De acordo com a lei 8666, eu posso trabalhar com carta convite e obra de engenharia até o valor de 150 mil reais. Isso não é a salvação da pátria, mas se você conseguir dentro desse valor colocar o máximo possível de tecnologia de forma a atender as necessidades de um município, você já está resolvendo um grande problema. E assim como o Sinkove que eles tinham falado aqui, mesmo que você pegue e faça o empenho hoje, tire do caixa, por exemplo, seu prefeito da sua conta lá agora para fazer um projeto, mesmo depois de seis meses, você consegue recuperar todo esse dinheiro de volta pelo Sinkove também, porque ele te permite isso. Você não vai necessariamente tirar e não vai ter o retorno, porque o Sinkove quando você faz o projeto, se você entregar tudo certinho, a verba federal retorna. E às vezes, se você fizer um projeto melhor, você já pode vir com a ampliação de outros casos. Aqui no caso desse kit, a gente bolou trabalhando com 32 câmeras, gravação para 30 dias, e a gente está trabalhando com WDR real de 120 dB, o que faz uma grande diferença, e as câmeras com Starlight. O nosso estudo de viabilidade, dá para tranquilamente qualquer integrador trabalhar com uma boa tranquilidade e implantar esse tipo de projeto. Só para vocês entenderem, então a gente acaba tendo qualidade, preço e ainda funcionalidade disso daí. E o melhor de tudo é que a gente aqui, a DARRA do Brasil, nós damos três anos de garantia de fábrica para essas câmeras. Então, já viabiliza ainda mais. Pois não? Nós somos câmeras IP. Isso, de alta capacidade de megapixel. Eu vou explicar para o senhor. O que acontece é o seguinte, o analógico, você tem a necessidade de colocar muito cabo coaxial, e você vai trabalhar com um tipo de gravação onde o sensor dele, você depende de uma infraestrutura muito mais robusta e limitada também na distância. Quando você trabalha com a tecnologia IP, você consegue abranger uma quantidade maior de espaço sem grandes infraestruturas e você pode reaproveitar muita coisa. Por exemplo, se você tem um ponto na sua cidade que está a mais ou menos uns quatro quilômetros da prefeitura, com a câmera analógica, dificilmente você ia conseguir chegar com o sinal lá, ia gastar muito numa infraestrutura para você conseguir isso. Com a câmera IP, você pode fazer às vezes um enlace de rádio e já está chegando lá do outro lado tranquilamente. Pode. Desde que o rádio tenha capacidade de processamento. certo? Certo. 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 É, eu inclusive, mais na frente eu vou justamente estar falando disso, porque faz parte da viabilização a gente pensar em como atender isso. Então, a nossa estratégia não está somente em te dar a melhor qualidade de produto e o melhor preço. A gente pensou também nessa questão de melhor atender. E não importa onde. Então, a gente está com uma estratégia muito forte aqui no Brasil e que eu tenho certeza que vai ser o grande diferencial da Darro aqui para todo mundo. Eu vou estar explicando isso daqui e realmente já está nos nossos planos esse tipo de atendimento. Bom, o que a Darro vai prover de serviço? Para você ter uma ideia, não estamos provendo somente questão de câmera. Porque também não adianta eu pegar e te dar esse melhor produto e você não ter o melhor estudo. Porque aí você vai botar o meu produto e vai falar que o meu produto não funciona. E não é isso que eu quero. Eu quero que você compre o meu produto tendo a certeza que vai funcionar e que você não vai ter dor de cabeça. Então, a gente vai fazer a parte de projeto. Nós temos uma grande quantidade de engenheiros aqui no Brasil e lá na China também, só para vocês saberem, a Darro tem mais de 3 mil engenheiros só para desenvolvimento de novos produtos. Então, a gente, inclusive, para novas necessidades, vamos supor, surge uma nova necessidade no mercado que não foi pensado antes, pode se conversar com a gente e a gente tem a capacidade de até desenvolver algo para atender essa demanda. A parte de instalação, nós vamos ter todos os nossos engenheiros acompanhando o que está acontecendo, se o cara realmente está fazendo a instalação correta, que é como o prefeito falou, só pelo que ele está me dizendo, muito provavelmente os pontos onde foram instaladas essas câmeras não tinham nenhum aterramento correto, porque se tivesse um aterramento correto, não teria acontecido isso. Então, mais uma vez a gente volta no problema, se foca no problema, se esquece no que precisa ter para resolver o problema. Então, alguém foi lá e instalou as câmeras e lógico, aterramento é uma coisa chata, não é uma coisa tão simples, tem gente que acha que vai lá, coloca uma barrinha de cobre e está resolvido. Não é isso. Um aterramento correto jamais teria permitido que teria queimado essas câmeras. e também o treinamento. E um treinamento que seja realmente um treinamento não aquele só para inglês vir. É para que todos os operadores da prefeitura ou dos lugares mais distantes consigam realmente resolver aqueles probleminhas que normalmente são coisas pequenas, que não tem necessidade de um deslocamento de uma pessoa especializada para isso. Um estudo que eu fiz, por exemplo, uma implantação de um kit desse, se for muito bem programada, você faz em qualquer lugar em 47 dias úteis, ou seja, em 3 meses você faz uma implantação de 32 câmeras, se tiver com tudo certinho, todo estudo realizado, não tem o porquê não fazer em mais tempo do que isso, mas é praticamente desnecessário. Em 3 meses você resolve esse problema. E a parte justamente do que o prefeito estava falando. Então, a gente está preparando o futuro de uma forma inteligente, de forma a prover o treinamento de certificação, garantia estendida, atendimento ao site, a gente também está estudando isso, projetos voltados realmente para atender a real necessidade dos nossos clientes, porque às vezes você chega para algum lugar, ah, eu estou com um problema, o cara vai querer mandar para você comprar uma câmera térmica, você precisa de uma câmera térmica? Não. Mas ele, lógico, ele vai querer vender uma câmera térmica porque ela é bem mais cara. Entendeu? Também a questão do suporte técnico especializado, 7x24, a gente está fazendo um estudo, inclusive, para a questão de canais, onde eles vão estar sendo certificados, não vai ser uma certificação em questão de câmera, equipamento da rua, vai ser muito além disso. Porque o grande problema hoje, qualquer fabricante faz certificação dos seus produtos e fica parado ali. Mas é aquele problema que eu falei no início, se você não pensar em um monte de coisa que vem antes da câmera, a sua câmera não presta. Então, pensando nisso, a gente vai dar a certificação realmente, vai ensinar o cara desde o início até o fim, ele vai ser capaz de fazer qualquer projeto de CFTV, independente se a câmera é da rua ou não. Então, para o cara ser certificado como um canal da da rua e poder estar de repente atendendo as demandas que nós vamos estar passando para eles, ele tem obrigatoriedade desse tipo de certificação. Porque eu não vou passar serviço nem contar com uma rede credenciada que não tenha qualificação para isso. O nosso objetivo para que vocês entendam mais ou menos é fazer o que a DEL hoje faz na parte de servidores e a gente fazer na parte de câmeras. E aí eu não preciso ir muito longe que o pessoal sabe qual é a qualidade de serviço da DEL em qualquer parte aqui do Brasil. E aí E aí E aí E aí E aí E aí